Fala gurizada, tudo certo? Espero que sim. Aqui tá tudo tranquilo, tirando que a minha câmera travou enquanto eu tentava fazer um vídeo. Ó, como vocês podem ver, eu vim testar a ponteirinha mini. Uma ponteira, que eu e meu amigo Dalmas, que tem a Interceptor, também compramos. A gente comprou meio, cada um pagou metade. Pra... Pra gente testar, ver se ficava legal, no vídeo parecia legal. O Dalmas arrepiou por causa do apelo estético. E eu talvez vá... Não vou continuar usando. Pelo ronco. O fato de ser alto não foi o que me incomodou, mas o timbre ali, o... Como é que eu vou dizer? Não sei se dá pra dizer que é o tom dele. Ele fica agudo demais em alta. Hum... Centro. Zona assustada. Ah, vou... Vou fazer só uma loqueiragem. Um... Vamos lá. 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 Hoje eu vou fazer uma coisa de guri ao máximo. Eu poderia ali em cima do viaduto ter pegado a esquerda e ido direto pra casa. Mas aí eu lembrei de uma coisa que é muito legal. Por que eu não queria perder a oportunidade de fazer? O guri existe, né? É coisa de guri. Com a Tenerê, com a Tenerê eu nem senti esses calombos aqui desse viaduto. Olha a gurizice que eu vou fazer. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. E aí, como é que eu faço pra retornar agora? Olha, meu Deus. Olha só a bagacilha. Ah, viajei. Eu podia só ter pego a esquerda ali. Era só pegar a esquerda ali que eu já tava de volta. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui já tá... Cara, no viaduto ficou muito alto. Meu Deus. Deve ter estourado o áudio de tão alto que ficou. Mas muito coisa de jovem, né? Pelo amor. É muito coisa de jovenzinho fazer uma coisa dessas. Seis e cinquenta e três. Seis e cinquenta e três. Uh-uh. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.